O testemunho apresentado neste vídeo não se destina a diagnosticar, curar, tratar ou prevenir qualquer doença. No entanto, os nossos produtos ajudam a nutrir as células do corpo para que o mesmo fique saudável. Os resultados podem variar de pessoa para pessoa e não podemos garantir que irá experimentar os mesmos resultados encontrados neste relato pessoal. A V-Live não assume qualquer responsabilidade pelas declarações ou informações contidas neste vídeo. As mesmas são resultado da experiência pessoal das pessoas que utilizam os nossos produtos. Olá a todos, muito boa tarde. Eu nem sou muito de fazer este tipo de vídeos, mas realmente estou muito feliz com o que tem ocorrido na minha saúde nos últimos tempos. Eu no final deste vídeo vou-vos revelar esse segredo. Eu posso-vos dizer que há algum tempo atrás eu andava bastante cansado durante o dia. Eu tinha dificuldade, mesmo cansado durante o dia, à noite. Eu não conseguia dormir bem. Quando acordava já acordava cansado. Estava a tomar uma nutrição de uma loja de produtos naturais, aqui de Lisboa, e não sentia grandes melhoras. Entretanto, quando conheci um outro produto de nutrição, em que a alimentação é feita direta na célula, eu, logo nos primeiros dias, eu senti-me com muito mais energia. Efetivamente, comecei a dormir melhor. Comecei a acordar com mais energia. Eu que já tinha parado de fazer desporto, porque não conseguia fazer, porque sentia-me bastante cansado, voltei a fazer desporto, esse produto dá-me energia, faço desporto com bastante energia. E depois, também, algo muito interessante. No dia seguinte, eu consigo recuperar muito bem. No dia seguinte, eu não tenho as dores musculares de ter feito uma atividade física mais forte. E por isso, hoje, sinto-me com mais energia, mais alegre. E alguns amigos meus, que não me vêem há algum tempo, viram que eu reduzi esta parte abdominal, reduzi o meu volume, deixei-me ter a cara tão redonda. E realmente, isso está-me a fazer bem a autoestima. Estou feliz. Eu ia até vos revelar este segredo, mas não o vou fazer. Eu acho que este segredo é tão interessante, que vocês devem perguntar a quem vos passar este vídeo. Adeus, boa tarde e sucesso. Boa saúde. Boa saúde. Boa saúde. Boa saúde. Boa saúde. Boa saúde.